Queremos voltar ao cristianismo primitivo, né? Os caras acreditam que o cristianismo primitivo é um conjunto de doutrinas e rituais. Falaram, não, meu filho, isso não é primitivo. Primitivo é o que Jesus Cristo fez, não o que os primeiros cristãos faziam. Você não tem que voltar ao cristianismo primitivo coisíssima nenhuma. Tem que voltar ao Jesus Cristo. Isso me parece uma coisa tão óbvia. O que é o cristianismo primitivo? Era assim, dez anos depois da morte do Cristo? Quarenta, cinquenta, cem, duzentos, dois dias, três dias? O que o cristianismo primitivo tem que nós não temos? Nós temos tudo. Você tem a presença integral do Cristo lá e tem a presença integral do Cristo aqui através da sua ação contínua sobre a espécie humana. A ação que se verifica especificamente nos milagres. Quer saber o que é o cristianismo? É o conjunto dos milagres de nosso Senhor Jesus Cristo. Milagres que são verificados na ordem física. Fazer a abstração disso e tratar com doutrina, tanto faz a doutrina que tem agora em 2010, a doutrina do Papa, Bento XVI, ou você pegar a doutrina do século I. É tudo doutrina, meu Deus do céu. É coisa que as pessoas falaram a respeito do que Jesus Cristo fez. Isso é o cristianismo? Não. Isso é o comentário do cristianismo. O cristianismo estava inteiro. Os 33 anos de vida do nosso Senhor Jesus Cristo na Terra, ali está o cristianismo inteiro. Agora, o próprio Cristo prossegue trazendo tudo isso de volta, não doutrinalmente, mas trazendo fisicamente a cada novo milagre que acontece. Então, se você quer entender alguma coisa do cristianismo, eu entendo muito pouco, mas o pouco que eu entendo não foi baseado em estudo de teologia, mas foi baseado no estudo dos milagres. Porque eu, quando eu não tenho muita cabeça para a teologia, eu começo a entrar em discussão teológica, eu fico louco. Fico louco e acabo tendo maus pensamentos. Então, começo a ficar com raiva, entendeu? Então, eu pulo fora e digo, não estou desprezando tudo o que fizer, não estou desprezando a ação da igreja no mundo. Mas, estou dizendo o seguinte, ela nada acrescentou. O próprio Evangelho já respondeu. Cristo fez tantas coisas durante a sua passagem pela Terra, que se você continuasse escrevendo o livro pelos séculos dos séculos, não ia terminar. O que está no Evangelho é só um pedacinho. O próprio Evangelho o declara. Não dá para contar tudo o que ele fez. Mas, sabemos as coisas que ele fez. Já eram muito mais no tempo do Evangelho. E continuam sendo até hoje. Então, outro dia, me mandaram um negócio de uma moça que estava tomando a comunhão e a óssea se transmuta em sangue na boca dela. E isso foi visto pelo Papa. João Paulo II, ele viu. Viu o que mais tu quer. Então, é essas coisas que você tem que estudar. Não é doutrina. É um negócio físico. Agora, se você vai, passa a coisa para a discussão doutrinal, não vai terminar nunca a discussão. Porque todo mundo tem um pouco de razão. E por quê? Eu digo, posso até escandalizar pessoas. Ninguém pode negar a presença do elemento revelado, o elemento transcendente em nenhuma das grandes religiões do mundo. Não dá para negar. Por quê? Aqui tudo pode ter sido criação humana. Mas quem atraiu? Quem puxou? Você vai dizer que o fator ativo no processo do conhecimento de Deus é o homem? Não. É o próprio Deus. Ele atrai e cada um responde do seu jeito. Agora, no caso da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, não é que ele atraiu. Ele veio. Essa é a diferença específica, meu Deus do céu. Ele veio e fez isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. Então, isso tem que ser estudado como uma sucessão de fatos que ainda não terminou. De certo modo, ele veio de uma vez para sempre. Está certo? Então, se começarem a levar isso em conta, então vocês verão que o tamanho e a importância destes fatos transcende o da história humana inteira. Se você pegar um único milagre e pegar assim toda a história do Ocidente, é aquele milagre mais importante. Porque ele tem algo a ver com a constituição mesma da realidade. Constituição mesma do universo inteiro. coisa que nenhuma ação humana, por mais gigantesca que fosse, jamais afetou no mais mínimo que fosse. Então, essa perspectiva de recolocar a história humana dentro da dimensão de eternidade, isso é o que nós temos que fazer. Porque essa dimensão de eternidade é a que verdadeiramente existe. O resto, vamos dizer, são sonhos locais, são ilusões locais. Está certo? Então, se você começa a acreditar que essas coisas existem em si mesmas, fora do quadro da eternidade, você termina como Jacques Derrida. Tem mais perguntas aí? Por quê? Porque o milagre não é exigível. O milagre, como a própria Eucaristia, é uma doação de Deus. E, note bem, nós não temos nem como saber, por uma questão de mérito, merece ou não merece. Quem diz que Deus dá para quem merece? Ele dá para quem ele bem entende. Então, vamos dizer, é uma coisa incompreensível, como qualquer... Veja, mesmo gestos de amor humano são incompreensíveis, às vezes. por que o divino não vai ser? Está certo? Então, Cristo disse isso porque os camaradas queriam milagres para crer. Então, aí não vale, porque você está cobrando o milagre como se fosse um direito seu. Então, mas se você tem direito, mas nem todo mundo tem. Então, você tem, aquilo não tem. Então, aí já complicou todo o negócio. Está entendendo? Então, você vê que em Fátima, quem se beneficia dos milagres de Fátima, as pessoas que fazem peregrinação, lá vai budista, vai muçulmano, todo mundo sai curado. não é porque quando Cristo diz tua fé te salvou, ele não está querendo dizer a fé como adesão explícita a uma doutrina, como adesão racional a uma doutrina. Não é disso que ele está falando. Ele está falando com confiança na pessoa dele. Então, se o sujeito foi Fátima é porque ele confiou. Então, ele está dizendo para Nossa Senhora como o outro falou ao Cristo. Eu não posso, mas você pode. por que você pode? Porque você é a Mãe de Deus e Jesus Cristo ouve o que você pede. Então, ele teve essa confiança. Não é preciso a adesão total aos órgãos do cristianismo, porque, meu Deus, como é que eu vou aderir a esse negócio e para isso eu precisaria ler toda a sentença dos papas, encíclicas, as discussões, os concílios, não vai terminar mais. Quem que pode alegar para mim, eu conheço a doutrina cristã suficientemente, ninguém conhece, meu filho, isso não termina nunca. Você vai ler, olha, eu faço o desafio, você vai ler, não é a obra de Santo Tomás de Aquino, você vai ler o índice das obras de Santo Tomás de Aquino. O índice já é a monstruosidade, o índice é um livro desse tamanho. Então, ninguém conhece a doutrina na sua totalidade, então você adere a um pedacinho que você compreende, mas nem isso é preciso se você for analfabeto, você não entende nada. Ah, mas eu ouvi falar da pessoa de Jesus Cristo e sei lá porque eu confio nele. Falo, bom, aí você já, essa é a fé, a única fé que Jesus Cristo exigia para fazer o milagre que o sujeito precisava. E se era assim, no ano 20, 30, ela era cristã, por que não vai ser agora? O que mudou? Então, o que eu estou propondo, é uma espécie de cristianismo radical e não aceito sequer que exista a possibilidade de conhecimento fora disso. E olha, razão e fé, aqui tem razão e tem fé, tem ciência, religião, tem tudo isso é uma besteirada, meu Deus do céu. Essas coisas violam a própria estrutura da realidade. Não pode existir isso aí. Então, é porque, pessoal, entende fé como a aceitação de uma doutrina que você não pode provar. Fala, bom, mas a fé só é isto considerada desde fora, se considerada desde dentro, a gente sabe que não é isto. Então, quando você defende a fé nesse sentido, você está defendendo a fé tal como o inimigo da fé entende. E para que você vai entrar numa discussão dessa? Quer dizer, o sujeito diz, olha, prove, chega para você um ateu, um materialista e diz, prove que a religião tal como eu a concebo é verdadeira. Não posso, meu filho, porque é falsa. Está entendendo? Agora, quanta gente entra na discussão com esse espírito? Por quê? Porque caiu nessa pataquada iluminista de que só aquilo que você pode dizer e explicar teoricamente é que é importante. Quando você vai na origem da filosofia, Platão sabia que não dá para dizer tudo. Platão sabia que quando, olha, até aqui eu posso levar vocês pelo poder do discurso, daqui para dentro vocês têm que imaginar. Não é isto? Agora, você pega qualquer Diderot ou qualquer Jacques Derrida acha que sabe mais do que Platão. Então, são pessoas que nunca procuraram a sabedoria. E já começa a ter essa ideia. Não, não podemos ter acesso a nenhuma verdade objetiva. Só podemos pensar o que está dentro da nossa cultura. Se você diz isto, então é o seguinte, ele nunca tentou. porque qualquer um que tenta consegue. Agora, se você quer provar que você pode fazer, você fala, não dá para provar. Dá para fazer, mas não dá para provar que você pode. Então, tudo o que se faz de grande e de extraordinário no mundo, se faz sem provas da sua possibilidade. que se primeiro você tem que provar a possibilidade teórica da coisa, às vezes a prova teórica de uma coisa é muito mais difícil do que a própria coisa. Não é isso? Então, por exemplo, agora mesmo eu estava assistindo aqui um vídeo do sujeito que é um atirador, campeão, campeão de tiro 16 vezes. Chama-se Bob Huntley. É um sujeito gordinho, aparentemente insignificante. Então, primeiro ele põe um monte de prego e dá um tiro em cima da cabeça de cada prego. Daí o que ele faz? Ele põe uma aspirina em cima da cabeça de um prego e tira a aspirina de lá com um tiro com o revolto de cabeça para baixo sem tocar no prego. Aí ele fez isso. Ah, muito bem. Agora, prove a possibilidade teórica de fazer isso. E seria muito mais difícil do que tirar a aspirina dali de cima. Então, na prática, às vezes a coisa é muito mais fácil do que na teoria. Agora, se você só acredita no conhecimento teórico, verbalmente expressado, todo explicado, bom, então você já se transportou ao universo puramente verbal, você já decretou a onipotência da linguagem humana e a partir da premissa da onipotência da linguagem humana é só o que você pode chegar à conclusão de que ela é totalmente impotente. Então, eu sei que tudo que eu estou dizendo para vocês se tornaria inacessível se fosse abstraído de todas as circunstâncias da comunicação nonverbal que estão implícitas aqui. Então, eu sei que o que eu estou falando aqui, vocês entendem o que eu estou falando, é porque vocês têm um horizonte de experiência que lhes permite compreender o que eu estou falando. Eu não posso, com meus próprios recursos verbais, completar um mundo para você dizer, olha, o mundo é assim, 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 está aqui a descrição completa e suficiente do mundo, ou pelo menos a descrição aproximativa. Eu não posso fazer isso. Nós não precisamos de uma descrição completa do mundo, por quê? Porque nós temos a experiência da presença do ser. Nós só precisamos, com as nossas palavras, completar certos pontos de modo a, não a dar a descrição completa, mas ajudar as pessoas a perceber. É só isso que nós temos que fazer. a função da linguagem humana é nos ajudar a integrar-nos na realidade e não abranger a realidade num tecido verbal. É uma coisa de louco isso aí. Quer dizer, para quê? Quando o sujeito, depois de séculos de esforço, chega, ah, nós não podemos aqui, obter aquela adequação perfeita à realidade através da palavra. Digo, mas por que não me perguntou no começo? Eu já diria que a realidade é uma coisa e a linguagem é outra. A linguagem é só um pedacinho que serve para ajudar você a se integrar melhor. Na realidade, só isso que ela quer fazer. Agora, se você quer fazer a descrição completa ou adequada, quer captar toda a estrutura da realidade, está perdendo seu tempo. E não precisa, porque todo mundo conhece a estrutura da realidade e sabe que ela é indizível. Agora, esse pessoal tenta, esmergulha a cabeça num universo totalmente verbal e depois chega à conclusão que o universo verbal é limitado. Fala, mas, oh, quem é que não sabe? Quer dizer, tanto esforço para descobrir o negócio todo mundo já sabia? Então, infelizmente, é nisso, é nessa miséria que a filosofia contemporânea se tornou. Por quê? Porque ela deixou de ser o que era originalmente que é amor à sabedoria. Então, você não vai alcançar a sabedoria, você não vai apreendê-la, você só vai amá-la e ela, de vez em quando, ela, por iniciativa dela, te abra uns pedacinhos. E se você, quando tiver a atitude sincera do amor à sabedoria, o que é sabedoria? Sabedoria é um aspecto do próprio Deus. Se você tem amor a ela, ela te responde tendo mais amor por você e te abrindo mais à medida que você precisa. Está certo? Não pode te revelar tudo. Por quê? Porque você não precisa do todo e você não pode comportá-lo. Mesmo quando você... Imagina a situação onde transpondo-se à escala de imortalidade. Isso não vai te tornar o Deus onipotente. Você continua tendo a mesma relação com Deus que você tem aqui. Por quê? Você tem a mesma relação de finitude. Você continua sendo finito, não temporalmente, mas pela sua individualidade. Que você conserva. Você é uma alma individual e continua sendo essa alma individual. Então, eu acho que por hoje é só. Espera aí. Sim. Sim, importantíssimo. que eu tenho que repetir o nome do autor do livro francês que eu cite. Jean Ladriere. L-A-D-R-I-E-R-E. Les enjeux de la racionalité. Enjeux não tem tradução. Jeu é jogo, né? Mas enjeux é aquilo que está em jogo. Não há... Olha aqui. Não há palavras, mas todo mundo está entendendo do que se trata, né? Les enjeux de la racionalité. Les défis de la ciência e de la tecnologia ou cultura. O desafio da ciência e da tecnologia às culturas. Publicado por as edições Obier em 1977. E o aluno Otávio Cidolino mandou uma pergunta na aula passada que ele estava no mesmo ano e a decisão que ele ia responder a essa pergunta. Eu não estou achando aqui. Eu posso ler? Então leia. Olá, professor. Olá, meu nome é prazer e honra a ser seu aluno. O curso é maravilhoso. O curso é maravilhoso. Mas tem uma pergunta Achei, achei. O senhor fala muito da importância do sonho. Que muitos sonhos valem mais que muitas outras coisas. Que devemos abrir para captá-los. A minha pergunta é a seguinte. Há problema em não sonhar? Não, não há nenhum problema. Se você não está sonhando, você não está sonhando. Durma um sonho mais que profundo? Ele me consola... Olha, na tradição hindu ele diz que existem três estados. Você tem a vigília, sonho e o sono profundo. E que é no sono profundo que você obtém o melhor. Eu acho que é no sono profundo que Deus fala com você. Porque eu muitas vezes fiz perguntas para Deus, pedi para entender certas coisas, dormi, não sonhei com coisa nenhuma e acordei sabendo. Então, deve funcionar. Então, se não está sonhando, ótimo. Quer dizer, o sonho, ele serve, vamos dizer, para enriquecer a sua imaginação de vigília. Para você poder entender as coisas por mais lados, você começar a ver analogias. Quer dizer, ele enriquece isso. mas existe também coisa melhor que isso. Então, não diga para sair dessa inconsciência total. Não, fica lá, descansa, repousa. assim, sono profundo, repousa e descansa em Deus. Lembre disso, isso vai funcionar para você, se você está em estado de sono profundo, você está em estado de inocência total. Você não está fazendo mal a ninguém, não está pensando minhoca, está certo? Então, no estado de sono, muita coisa se aprende no estado de sono profundo. Então, fique tranquilo, não se preocupe com isso não. Então, vamos embora. Então, queria lembrar a vocês que já está funcionando, lá no Paraná, o Instituto Olavo de Carvalho, fundado por essa criatura extraordinária que é a Luciana Mato, que é a pessoa que mais estudou o meu material, mais o conhece, e eu creio a pessoa mais habilitada a reexplicá-lo em caso de necessidade. sem contar, todo o desenvolvimento pessoal que ela deu, sobretudo concernente à ideia de biografia, biografia compreendida não como gênero literário, mas como um aspecto da psicologia e da pedagogia. Então, o site do Instituto Olavo de Carvalho está em preparação, eu creio que ele deve entrar no ar em cinco dias, uma semana, ou uma coisa assim, mas se quiserem, informações do telefone lá é 041-305-33391. Então, até a semana.